Muito boa noite pra você, meu amigo. Muito boa noite pra você, minha amiga. Muito prazer. Meu nome é Denivaldo Oliveira, juntamente com o cinegrafista do Iro Cândido. Nesse momento, gente, a nossa equipe de reportagem está aqui na ponte que liga Manaus e o município de Iranduba. Ponte sobre Rio Negro. Nesse exato momento aconteceu um grave acidente aqui no local. Informações pra vocês, porque o rapaz está caindo. ... vocês essas informações. O rapaz acabou batendo ali atrás desse carro aqui, gente. Como vocês acompanham nas imagens. Inclusive, está sendo aguardado o pessoal do SAMU aqui no local. E até o presente momento ainda não chegaram aqui no local, gente. O rapaz acabou batendo atrás de um carro modelo... Ele está jogado aqui. Inclusive, nesse momento, a gente leva pra vocês essas informações. São informações aqui da ponte que liga Manaus e o município de Iranduba. Gente... Gente, nesse momento ele está bastante machucado. Acompanhando aqui. São imagens diretamente aqui do local. Segundo informações que a gente já colheu aqui, que supostamente ele acabou fechando o rapaz aqui. Grave acidente que aconteceu aqui na ponte que liga Manaus e o município de Iranduba. Nesse momento a gente traz essas informações. Você vai acompanhando aqui, gente. O que acontece? Segundo informações de testemunhas que... Esse rapaz aqui, ele bateu na traseira desse veículo modelo Renault. E aí, né? Aquela situação, meu amigo. É torcer que tudo transcurra tranquilo pra ele. Pelo que a gente observa, o pessoal do SAMU chegando aqui... Dá pra mostrar pra mim, por favor? Do Willian, por gentileza. Tá aí, ó. É o pessoal do SAMU, nesse exato momento, está chegando aqui no local. Como vocês podem acompanhar nas imagens. Grave acidente aqui na ponte... Sobre o Rio Negro. Você que está chegando aqui na nossa transmissão, muito obrigado pela sua participação. O SAMU, nesse exato momento, acaba de chegar aqui no local. Como vocês podem acompanhar nas imagens. Você que está chegando aqui com a gente, esse rapaz está bastante machucado. Está bastante machucado. Ali tem um rapaz, a todo momento, tentando manter ele acordado. Foi um grave acidente, viu, gente? É um grave acidente. A motocicleta, pelo que eu estou vendo, é uma XR. É, uma XR 300RE. XRE, 300XRE. Nesse momento, a gente mostra pra vocês essas imagens. Vamos acompanhar o que eles estão falando aqui, ó. Eu estava parando aqui. Eu não estava parando, eu nem estava parando, eu estava ficando. Não, só... Eu não estava parando. Eu estava parando aqui. Eu não estava parando aqui. Aí, gente, você vai acompanhando nesse momento. O pessoal, vamos fazer aqui o socorro aqui do rapaz. Esperamos que transcorra tudo tranquilo pra ele. Né? Meu Deus do céu. É uma situação complicada. Pelo que a gente observa, ele está consciente. Vamos torcer que tudo dê acerto pra ele, gente. Aí, gente, você vai acompanhando. A motocicleta dele bateu atrás do veículo. Você vai vendo aqui nas imagens. Nós vamos falando pra vocês que tudo aconteceu na noite deste sábado aqui na ponte sobre o Rio Negro. Gente, nós vamos finalizar essa transmissão, né? Esse rapaz vai ser levado para o hospital mais próximo daqui. Supostamente, o hospital Juventina Dias, o SPA. Esse rapaz acabou batendo atrás desse carro modelo Renault. As imagens foram dele, do Ilho Cândido, Gato de Botas. A reportagem foi de Denivaldo Oliveira para a Rede Onda Digital. Tchau. 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 Tchau.